E aí, gente, beleza? What's up, guys? Hoje nós vamos falar sobre verbos de rotina. Quais verbos que a gente usa pra falar do nosso dia a dia. Are you ready? Let's do it! Então, pra ficar fácil, gente, eu vou dar o exemplo da minha rotina diária, tá bom? Vamos lá! After taking a shower, I brush my teeth. Brush my teeth. 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 After I brush my teeth, I put on my makeup. I put on my makeup. Then I'm ready for breakfast. I eat breakfast around 7 a.m. I eat breakfast around 7 a.m. Você pode falar I eat my breakfast ou então I have my breakfast, tá bom? At 8 a.m., I go to work. At 8 a.m., I leave to work. I get to work at 8.30. At 11 a.m., I come home. At 11 a.m., I come home and I have my lunch. At 11 a.m., I come home and I eat my lunch. Se eu não estivesse em casa, eu ia falar At 11 a.m., I go home. Eu vou pra casa, tá? At 11 a.m., I go home and I eat my lunch. Ou I have my lunch. After lunch, I brush my teeth. Then I go back to work. I go back to work after lunch. At 3 p.m., I have a break. At 3 p.m., I have a break and I have some coffee. I finish work at 5 p.m. And then I'm ready to go home. I go home at 5 p.m. I get home from work around 5.30 p.m. Then I take a shower and I start cooking dinner. I eat dinner at 7 p.m. I eat dinner at 7 p.m. Ou então, I have dinner at 7 p.m. After dinner, I do the dishes. After dinner, I do the dishes. At around 8 p.m., I watch TV. At 9 p.m., I read a book. And at 10 o'clock, I brush my teeth. After brushing my teeth, I brush my hair. Ou então, se eu vou usar um pente, vou falar I comb my hair. I comb my hair. A gente não pronuncia o B, tá, gente? I comb my hair. I comb my hair. Tá? É pentear. Comb my hair. Sem o B. Before I go to sleep, I set up my alarm clock. And then I go to sleep. Gente, uma coisa muito importante que eu queria falar com vocês é pra não ficar usando o verbo arrive, tá, gente? O verbo arrive, né, to arrive, significa chegar. Só que a gente não usa muito esse verbo no dia a dia, não. Vocês não vão ver os falantes nativos ficarem falando assim I arrive at work, blá, 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 blá. Tá? Que é o chego no trabalho. Eles vão usar, geralmente, I get to work, tá? I get. Então, eu vou usar o verbo get. Que significa obter, né? Mas a tradução aqui é você chegar no trabalho, tá? I get to work. I get to work at 8am. Tá bom? Então, eu chego no trabalho às 8 da manhã. Então, o que a gente vai ver é que o verbo to arrive a gente vai usar muito assim com trens, com aviões, tá bom? Com meios de transporte. Então, eu falo, the plane, né? The airplane will arrive at 7am, por exemplo, né? O avião vai chegar às 7 da manhã. Então, the train arrives at 8pm. O trem chega às 8 da noite, tá bom? Então, gente, esses foram alguns verbinhos relacionados com a rotina. Se teve algum verbo que eu não falei, por favor, coloquem nos comentários pra eu falar pra vocês o que que é, tá bom? Pra eu ajudar vocês. E, gente, no sábado tem live de novo. E na live, na verdade, nessa live do dia 10 de abril de 2021, a gente vai estar falando sobre justamente a rotina também, tá? Então, se você quiser aprender mais sobre a rotina, então, encontre com a gente aqui no canal. Às 13 da tarde no horário do Brasil e às 9 da noite no horário da Finlândia, tá bom? E aí, lá eu vou estar falando com vocês um pouco também do tempo verbal, né? Que é o presente simples, tá? Quando a gente tá falando de rotina, a gente usa o presente simples. Gente, muito obrigada e até sábado. Bye!